Música Meu nome é Ski Popper Tenho 44 anos Comecei nas danças urbanas em 1995 Em 2002 comecei a ter acesso às informações Comecei as pesquisas, estudos aprofundados sobre a dança pop E de lá pra cá, a dedicação 100% Comecei a dar aulas, formar dançarinos Porque a gente sempre busca trazer a técnica, a perfeição do movimento Dentro dos conceitos já criados Em 2016 eu criei a Escola Popper de Fusão Com a intenção de disseminar as bases, os conceitos Que eu acumulei nesse meio tempo E dentro desse projeto a gente criou um grupo do Whatsapp Onde consegui reunir 256 pessoas do Brasil inteiro E com pessoas de outros países Música Eu sou a Bela Sou Tenho 34 anos Conheci o Popping através do meu marido e professor Ski Popper Juntos nós criamos o grupo Realidade Virtual Poppers E em 2016 começamos com o projeto Escola Popping de Fusão Onde permanecemos até hoje O meu nome é Jace Lee, mais conhecida como Jace Bugaloo Eu tenho 23 anos E moro na Zona Sul de São Paulo Eu iniciei nas danças urbanas através do grupo Pack Beats Crew E logo após entrei no grupo Magic Five Um dos grupos renomados aí dentro das danças urbanas Fui idealizadora e criadora do projeto Elétricas Bug Junto com a Flávia Alvarenga Hoje em dia eu não faço mais parte desses coletivos Eu estou atuando somente com o grupo Popping de Fusão Que também é um projeto e uma cia É um grupo que hoje em dia traz a ideologia que eu sigo E os estudos e aprimoramentos dentro da dança Como dançarina e também como mídia Música A dança Popping é uma dança que se apropria de contrações musculares E movimento de flexão e extensão das articulações do corpo Ela foi criada pelo grupo chamado Electric Bugalus Em meados de 74, 75 O Popping é uma dança intimamente relacionada a uma outra dança um pouco mais antiga Que é o Bugaloo de Oakland Combinando técnicas modernas de Popping com movimentos mais old school, mais antigos do Bugaloo Música Bom, a dança Popping já começa que ela foi criada pelos artes do Bugalus As outras danças já vêm de outros estados lá nos Estados Unidos E outros pioneiros, né E a dança Popping, ela traz aquele conceito de técnicas de contrações musculares Já a dança Robot, ela já traz um movimento mais mecânico, né Simulando realmente um robô Ou waving, né A gente trabalha ondas pelo corpo Música Um deles é o benefício físico E como a gente trabalha muito a musculatura do corpo inteiro Todas as partes do corpo Então a gente consegue ter a perca de peso E conseguimos adquirir massa magra A dança Popping estimula a melhora da capacidade cognitiva Afetando diretamente o nosso mental Na redução de estresse Melhora os sintomas de depressão, ansiedade e outros problemas mentais Nós da Popping Difusão convidamos vocês Que têm interesse em estar aprendendo esses três estilos de dança Virem estudar com a gente Trazemos um conceito totalmente prático, rápido e original Onde crianças, adolescentes e adultos vão estar aprendendo tranquilamente O passo a passo de cada um desses três estilos Nós da Popping Difusão agradecemos ao projeto Meu Olhar Pela oportunidade que nos ofereceu de estar produzindo este documentário Muito obrigado Tchau 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 Tchau